Música Judiciário em Movimento Olá, ouvintes da Estação TJ. Sou Alcione dos Anjos, repórter do portal do Poder Judiciário de Mato Grosso. Estamos em Rondonópolis, a duzentos e doze quilômetros de Cuiabá, fazendo a cobertura do projeto Judiciário em Movimento. Nesta quarta-feira, dia dez, as equipes do Judiciário e da Prefeitura de Rondonópolis estão no CEL, Centro de Arte e Esportes Unificados, da região Parque São Jorge, para o terceiro dia de atendimentos à população. Na segunda e terça-feiras, mais de mil pessoas que passaram pelo centro e pelo bairro Vila Mineira foram contempladas com os serviços jurídicos e de cidadania, tudo de graça. Eles puderam fazer exames de DNA, receber orientação de saúde bucal, regularizar a situação eleitoral, divórcio consensual, entre outros serviços. Acompanhe toda a cobertura no portal do Tribunal de Justiça, na tv.jus e nas nossas redes sociais. Então agora você fica com a programação musical da Estação TJ.